o pessoal tudo bem mais um vídeo para o canal um vídeo da nossa série sobre voando aos condomínios aí da grande Goiânia e esse condomínio aqui é o Jardins Lyon já tinha um tempo aí que eu não trazia vídeo do Lyon para o canal e tá aí mais outro vídeo aí beleza então vou deixar vocês aí assistindo o vídeo e já vou me despedindo daqui mas não se esqueça aí de se inscrever no canal deixar aquele like aí me ajudar a bater aí uns 200 inscritos e a nossa meta agora né 200 inscritos e me ajudar e assim me ajudar eu continuar a postar vídeo a me motivar a vir postar vídeo aqui aqui para vocês beleza então forte abraço fica com Deus Deus abençoe você e sua família e aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto